Olá galera, hoje eu tô aqui com o meu segundo review e hoje eu vou mostrar o meu RC camonete que eu comprei. Daí agora eu vou te mostrar como que é dentro. Então pessoas, essa aqui foi a mais forte que eu achei, né? Você pode ver que a roda é grande e eu falei, ah, então se a roda for grande, tem vezes que até é bom, sabia? Porque é mais forte e tem vezes é mais rápido. Então agora eu tô dando um exemplo pra você que é muito bom. Você sempre comprar um assim. Pera, você tá vendo aqui, né, que agora eu abri. Então agora eu vou te mostrar um pouquinho da camonete. Você pode ver que ela tem umas molas, né, um amorcedor. Porque, tipo, se fazer alguma coisa, ela pode mexer, né, ó. Tipo, se der algum peso, né, porque, tipo, se vai virar, você tem que dar um peso, né. É tipo uma monster truck. É. Você pode ver, ó, que é bem feito aqui, ó. E como eu tava falando, quando a roda é grande e quando a camonete é grande, é bom. Porque, tipo, se você quiser andar um dia com uma rodinha pequenininha, ela pode atolar, tipo, na pedra ali, olha. Você pode ver que as pequenininhas, elas vão ficar deslizando, mas essa daqui, elas já são maiores, então não vai. Pessoa, você pode ver aqui que vem o controle, ele vai tudo. Então, e também veio um negócio aqui que você carrega. Porque essa bateria, a bateria do carrinho, ele vai entrar assim. Então, quando acabar a bateria, tem esse negocinho, você vai enfiar aqui dentro. Daí, você vai carregar ela. Então, galera, eu vou deixar o link dessa camonete aqui lá na inscrição. Daí, se vocês quiserem comprar, é só copiar o link e colocar na internet e só ver aí. Esse daqui eu peguei no Walmart, mas eu acho que é só aqui. E eu gosto muito dela. Então, deixa um like aí e dá um subscribe aí. E também, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo de balas diferentes aqui dos Estados Unidos. Escreve aí uns vídeos que você gostaria que eu fizesse de uns brinquedos que vocês queriam muito. É só escrever aí que eu faço. Até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.